Neste vídeo, nós queremos ver quanto é que vale 2 a dividir por 0,1. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Muito bem, vamos então fazer juntos. Então, nós temos 2 unidades a dividir por 0,1. Mas reparem que 0,1 é a mesma coisa que 1 décima. Então, nós podemos pensar assim, quantas décimas é que são 2 unidades? Se for 1 unidade, são 10 décimas. 2 unidades são 20 décimas. Então, nós podemos escrever e podemos dizer que isto é a mesma coisa que ter 20 décimas a dividir por uma décima. Então, se nós tivermos 20 de algo e quisermos dividir em grupos de 1 unidade, com quantos grupos é que vamos ficar? Vamos ficar com 20 grupos. Então, isto vai ser igual a 20. O que quer dizer que 2 a dividir por 0,1 vai ser igual a 20. Mas há outra forma de pensar sobre isto. Reparem que eu podia ter escrito este 0,1 como uma fração. Então, eu posso dizer que isto é a mesma coisa que 2, 2 a dividir por 1 décimo. 0,1, ou seja, 1 décimo, é a mesma coisa que ter aqui 1 décimo, ou seja, 1 décimo. Às vezes, nós dizemos, quando está na forma de fração, dizemos que é 1 décimo, em vez de dizer que temos 1 décimo. Então, quanto é que é 2 a dividir por 1 décimo? Bom, nós sabemos que dividir por 1 décimo é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, isto vai ser a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 10. Cá está. 2 vezes 10 vai dar quanto? Bom, vai dar os tais 20. Muito bem. Vamos fazer outro exemplo. Imaginem que vocês tinham 6, 6, e agora queriam dividir por 0,1. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem mais uma vez sobre isto. Então, mais uma vez, nós podemos pensar desta forma. Podemos pensar assim, ok, se eu quero dividir 6 por 1 décima, eu posso pensar quanto é que é 6 em termos de décimas. E se 1 unidade são 10 décimas, então 6 unidades são 60 décimas. Então, posso dizer que tenho aqui 60 décimas e quero dividir estas 60 décimas por 1 décima. Bom, e quanto é que é 60 a dividir por 1? Se eu tiver 60 unidades e quiser dividir em grupos de 1, quantos grupos é que eu vou obter? Vou obter 60. Então, isto vai ser igual a 60. Quer dizer que 6 a dividir por 0,1 vai ser igual a 60. Mas também poderíamos ter pensado aqui em termos de frações. Ou seja, eu podia dizer, ok, se eu tenho 6 e estou a dividir por 0,1, isto é a mesma coisa que ter 6 e dividir por 1 décimo. E como sabemos, dividir por 1 décimo é a mesma coisa que multiplicar por 10. Então, tudo isto vai ser a mesma coisa que ter 6 e depois multiplicar por 10. Que vai dar quanto? Vai dar 60. E nós podemos perceber que existe aqui um padrão. Dividir um certo número por 0,1 é a mesma coisa que multiplicar por 10. Muito bem. Vamos agora ver o que é que acontece quando nós dividimos por 1 centésima. Então, vamos supor que eu tinha 7 e agora queria dividir 7 por 0,01. Ou seja, queria dividir por 1 centésima. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e pensem um pouco sobre isto. Quanto é que vai dar o resultado aqui desta divisão? Muito bem. Podemos pensar essencialmente da mesma forma que pensámos antes. Podemos pensar assim, ok, se nós queremos dividir 7 por 1 centésima, talvez seja bom tentar escrever o 7 como um certo número de centésimas. Então, se 1 unidade são 100 centésimas, então 7 unidades são 700 centésimas. Então, posso escrever como 700 centésimas a dividir por 1 centésima. Por 1 centésima. Bom, e quanto é que isto vai dar? Se eu tiver 700 unidades, 700 de algo e quiser dividir em grupos de 1, o que é que eu vou obter? Vou obter 700 grupos. Então, isto vai ser igual a 700. Então, o que é que nós vimos? Vimos que dividir um certo número por 1 centésima é a mesma coisa que multiplicar esse número por 100. 7 vezes 100 vai dar 700. E também podíamos ter visto isto aqui desta forma. Ou seja, podíamos ter pensado em 7 a dividir por 0,01, a dividir por 1 centésima como sendo 7 a dividir por 1 centésima. Desta forma. Ou seja, podemos ver 1 centésima como sendo 1 100 avos. Podemos ver como uma fração. E nós sabemos que dividir por 1 centésima é a mesma coisa que multiplicar por 100. Então, eu posso dizer que isto vai ser a mesma coisa que 7 vezes 100. E 7 vezes 100 vai ser os tais 700. Portanto, o que é que nós vimos neste vídeo? Vimos que dividir um certo número por 0,01, ou seja, por 1 décima, é a mesma coisa que multiplicar esse número por 10. E dividir um certo número por 1 centésima, ou seja, por 0,01, é a mesma coisa que multiplicar esse número por 100.